Olá, tudo bem? Alok e Romana falam sobre parto prematuro com urgência da filha Raica e Lidy, Jojo ou Biel. Quem que você quer que saia de A Fazenda 12? Mas antes de começar o TV Show, quero pedir pra você, você que vai acompanhar o nosso vídeo agora, você que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você receber todas as nossas notificações e ajudar a gente a crescer cada dia a mais aqui no YouTube. Fechado? Bora começar o nosso TV Show! E na semana passada, nasceu de 32 semanas a Raica, filha do DJ Alok, junto com a médica Romana. A Romana teve complicações por conta da Covid-19 e teve que apressar o parto com urgência. O casal foi diagnosticado com o novo coronavírus poucos dias antes. Em entrevista ao Fantástico, eles detalharam o drama que ainda estão vivendo. Quem conduziu a entrevista foi a repórter Renata Ceribelli. O Alok disse, eu nunca imaginaria que ela estava em trabalho de parto, achava que era uma questão, que ela deveria estar sentindo um certo desconforto, então vamos levar para a doutora Érica. E a Romana continuou. Então cheguei na clínica com o Alok pra ser avaliada e a gente fez um ultrassom, mas de repente, em poucos minutos, quando eu estava me trocando pra fazer outro exame, comecei a sangrar muito, 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 muito e fiquei muito assustada. Eu sangrava sem parar, tinha sangue pela sala inteira. O Alok ficou muito nervoso, claro. É de se imaginar nessa situação todo o nervosismo que deve ter pego o casal. A Romana continuou. Eu só gritava, eu preciso salvar a vida da minha filha. Eu estou com muita dor, isso está doendo demais. E era uma dor que não dá pra descrever. E muito sangue, muito sangue. A gente seguiu direto pro hospital no carro. Já estava imaginando que ela estava prestes a vir, ou pior, né? Eu achei que ela pudesse não ficar viva. Graças a Deus estou viva. Fiquei na UTI em seguida. A Raica também. Minha pequena me salvou. A gente se salvou. Eu não pude pegar ela no colo, amamentar, tudo isso por conta da Covid-19. A Romana contou, então, que por enquanto só acompanha a bebê por videochamada. E desabafou sobre o momento difícil que está sendo como mãe. Renata, pra mim é o mais difícil de tudo assim, sabe? Porque mãe, né? A gente quer estar, amamentar. E o sonho de amamentar, assim eu não tive. Foi muito rápido o nosso contato quando ela nasceu. Fiquei tão assustada, contudo, que não quis nem tocar muito nela por causa da Covid. E logo tiraram ela de mim, levaram ela para a UTI e a gente se separou. O Alok disse, então, a Romana tem sido uma grande guerreira. Faz nove dias que ela já não consegue ficar com a Raica porque ainda não testou negativo para a Covid. Eu consegui ver ela depois de sete dias, uma semana depois. Na internet, o Alok postou diversas fotos agradecendo demais a vida da filha e, claro, a vida da mulher também. E nós aqui do TV Show desejamos uma ótima recuperação para a Romana, para também para a Raica, que acaba de chegar no mundo, já num mundo que está numa grande mudança, numa grande transformação. Nós aqui desejamos uma ótima, uma pronta melhora, tanto para a mamãe como para a filha, que o Alok aguente aí firme essa situação. E lembrando você que não passamos ainda pela pandemia, isso ainda infelizmente não acabou, então vamos tomar todos os cuidados para a gente proteger as vidas das pessoas ao nosso redor e, claro, a nossa também. Imagina só o perreio que foi para o casal, para o Alok, para a Romana e para a Raica passar por essa situação. Por isso, gente, bora usar a máscara, bora se cuidar, álcool gel na mão. A gente está gravando aqui o TV Show, mas todos os protocolos estão sendo seguidos. Eu, por exemplo, só tiro a máscara na hora que a gente vai gravar mesmo. Antes disso, a gente, todo mundo aqui, segue todos os protocolos, tá bom? Bora falar agora de A Fazenda 12. E Biel, Jojo, Toddinho e Alid estão na roça e você está com o poder nas suas mãos, na verdade, nos seus dedos, para você eliminar quem você quiser. Foi uma dinâmica diferente criada pela Record para colocar apenas 4 peões na final. Se liga! Por ter vencido a prova na madrugada deste domingo, o Lipe Ribeiro ganhou uma caixa que revelava toda a estratégia armada pela Record. A regra dizia que ele e o Biel, por ter sido o segundo colocado, formariam dois trios e cada trio correspondia a uma roça. Pegou a ideia, né? O ex-MTV tinha então que escolher um peão e o funkeiro outro, e irem se alternando até formarem suas respectivas roças. Por conta dessa formação, o Biel, Jojo e Alid disputam então a permanência no reality show. E um deles será eliminado na noite de hoje, hein? O poder está em seus dedos, você que vota. Os dois que vencerem já estarão automaticamente na grande final. O que aconteceu com o Lipe, Thaís e Stephanie? Pois bem, também estão na roça. Mas a votação para definir quem sairá desse trio somente será aberta quando um dos participantes do trio escalado pelo Biel for eliminado. E para quem que está a sua torcida, então, quem que vai ganhar essa roça aí, essa fazenda? Desculpa! Quem que vai ganhar essa fazenda aí? Deixa a sua torcida nos nossos comentários. Você que está gostando do nosso vídeo, deixa seu like. Quer acompanhar a gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, beleza? E dois acontecimentos chamaram também a atenção na última apresentação do reality. O Lipe acabou entregando o quanto cada ex-participante ganhou de cachê para fazer essa nova participação no final de semana na Fazenda 12. Foram 10 mil reais. É um dinheirinho bem-vindo, hein? Lembrando que cada participante, para ingressar na Fazenda, ganhou 70 mil reais. Só aí deu 80 pau, hein? Uma graninha legal, hein? Bacana. Outra situação incômoda foi a dinâmica com o eliminado da vez, o Mariano. Após declarar a sua opinião sobre os participantes, ele foi sabatinado pelos eliminados sem aviso prévio. O ex-peão conseguiu se sair bem da situação, que foi bem criticada pelo público e por comentaristas também da Fazenda 12. Já que nenhum outro eliminado teve que passar por isso. E o Mariano se saiu bem, mas realmente foi um momento ali bem confuso. Afinal de contas, ele foi o único a participar dessa sabatina com o ex-participante, com os eliminados. Foi uma coisa meio estranha ali, pareceu feito meio em cima da hora. Realmente, nessa parte, a produção da Fazenda não entregou, na minha opinião, um bom trabalho. Ficou devendo, continua devendo aí a produção. Inclusive, existem alguns momentos ali dos próprios participantes ainda da Fazenda 12, que é um desânimo danado. A Lidy foi se apresentar esses dias ali, num dos momentos de votação de roupão. Você não vê esse tipo de situação no Big Brother Brasil, pelo contrário. Parece até que é o Oscar que vai acontecer. O pessoal escolhe os melhores roupas, os melhores trajes. Tem toda uma situação lá. A própria Boca Rosa, por exemplo, na edição 20 do Big Brother Brasil, ela preparou looks específicos para cada momento. Afinal de contas, ela ia vender isso depois na internet. Sensacional. Já em a Fazenda, a Lidy estava indo votar de roupão, minha gente. Aí fica difícil, hein? Aí ficou bem difícil. Enfim, está chegando ao final. Vamos torcer aí. Para quem está a sua torcida, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa seu like que seja. O que é um likezinho aí? Solta seu like aí. Ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Amanhã, é claro, você confere muito mais notícias do mundo das celebridades aqui no TV Show. Um forte abraço para você, meu amigo. Beijo bem grande para você, minha amiga. Até mais!